Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico, espírita e de todo credo religioso, você de São Paulo, do Brasil e do mundo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar esta oração com a leitura do Salmo do capítulo 23, Salmo do capítulo 23, a paz do Senhor e e da reis, a paz do Senhor e de Zete Reis, você que tem a palavra de Deus ao seu alcance, acompanha a leitura aí do Salmo do capítulo 23, amém? E diz assim o Salmo, versículo primeiro, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas vereiras da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparo uma mesa perante de mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, amém? O Salmo do capítulo 23 é a leitura desta noite e você que está chegando aí, a paz do Senhor, a paz do Senhor Gessé, glória a Deus, hoje tivemos um dia abençoado, juntamente ali com o Bispo Igor, fomos fazer um evangelismo numa praça aqui no bairro onde eu moro e muitas pessoas ali carentes de ouvir a palavra do Senhor, pessoas que estão na rua sem um teto, outros ali nos vícios e uma boa parte deles desviados da casa do Pai, estão ali como o filho pródigo, mas o Senhor é misericordioso que nos enviou até aquele lugar para levar uma palavra de consolo, para levar um refrigério, para levar um alimento, aleluia espiritual e também um alimento físico, e ali um Senhor chorou muito, estava ali afastado dos caminhos do Senhor, outra hora ele louvava na casa do Senhor, está morando na rua, e ali ele chorou muito, então o Senhor diz no Salmo 23, que ele é o nosso pastor, pastor, ele é o pastor dessas ovelhas que estão aí perdidas, que estão aí, aleluia, na beira do abismo, andando pelo vale da sombra da morte, são ovelhas que estão, aleluia, precisando do pastor, outro jovem ali que foi evangelizado, ali ele estava ainda com efeito de droga, de bebida, ele chorando, e ele relatando que uma outra hora ele também servia a esse Deus, Deus havia dado tudo para ele, havia dado uma casa, um carro, um carro, e ele se afastou da presença de Deus, e está ali na rua, morando na rua, mas a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, e ali Deus nos usou pela misericórdia e a misericórdia dele, para falar com aquela alma, e foi uma glória irmãos, muitos deles ali se alegraram, muitos deles ali, não tem um abraço, não tem ninguém para ouvir, não tem ninguém para sentar com eles, e ali o Senhor preparou para a glória de Deus, amém, porque o Senhor é o nosso pastor, que dá a vida pelas ovelhas, aleluia, pode contar o testemunho aí irmão Gessé, pode escrever aí para a glória de Deus, amém, porque o nosso Deus é tremendo, ele opera tanto querer como efetuar, e operando Deus quem impedirá, sendo que as suas mãos está estendida para abençoar, quem pois a invalidará, nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que é o nosso Pai, aleluia, glória ao nome de Jesus, ele vai entrar na tua vida, ele vai entrar na tua causa, ele vai entrar sim, aleluia, no meio do povo dele, ó irmão Gessé, contando o testemunho, eu lembro irmão, ontem Deus usou aqui pela misericórdia, que Deus estava fechando sepulturas, né, onze sepulturas, e nessas onze sepulturas, Deus mostrou que era para algumas pessoas da família, e outras delas para pessoas que estavam aqui na live ouvindo, olha aí o testemunho, nesta manhã minha esposa quase morreu, aleluia, boa noite irmão Pedro, a irmã que usou o nick aí do Pedro, né, acho que é a irmã Fernanda, é isso mesmo irmã Fernanda, seja bem-vinda, Elineide Borja, a paz do Senhor, Aleluia, Jesus, e Deus deu livramento para sua esposa, né irmão Gessé, eu creio meu irmão, a paz do Senhor irmão Kaique Cavalcante, ó glória, olha aí, ela chegou a desmaiar, né Gessé, ela desmaiou, e eu pedi a Deus misericórdia pela vida dela, eu creio meu irmão, esse Deus quando ele fala, ele quebra o laço, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, aleluia, e é ele que fecha a boca do leão, ele fechou a boca do leão, e deu livramento para tua esposa, meu irmão, ó glória, a paz do Senhor irmão Juarez, como está o seu filho, foi para o Juarez que nós oramos, era o seu filho que estava no hospital, Juarez, agora não me lembro se era você, ou se era o Vitor Mota, que pediu oração pelo menino, que tinha engolido o objeto também, né, como que está o menino, tem notícias dele aí, glória a Deus, vamos orar pelo Gabriel Fernanda, já vamos orar já, minha irmã, paz do Senhor, o velhíssimo Amaral, glória a Deus, meu irmão, Deus foi maravilhoso, e misericordioso, e deu livramento para sua esposa, e para a glória de Deus, olha aí também a irmã Fernanda aí, contando o testemunho do grande livramento aí, da irmã, da filha dela também, que se envolveu ali numa briga, né, e o Senhor numa confusão, e o Senhor quebrou o laço, eu creio, Deus maravilhoso, né, então isso que é importante, o Senhor revelou, quebrou o laço, e o irmão contou o testemunho aqui, para a glória de Deus, né, porque aqui, pela misericórdia dele, quem trabalha é Jesus, a glória não é para o homem, mas é para Deus, né, e tem pessoas que ainda duvida, de que Deus fala, de que Deus revela, né, e que Deus opera, mas o trabalho é de Deus, o operar é de Deus, o agir é de Deus, ele fala como quer, ele usa como ele quer, glória é o nome do Senhor, porque é ele que, aleluia que fala, que cale-se o homem, mas que Deus fale, da maneira que ele quer falar, amém, ou glória, eu pedi por Arthur, filho de um vizinho, que socorri, ele estava com o bico, ainda dentro da barriga, mas creio que Jesus, vai dar vitória, em nome de Jesus, amém, meu irmão, eu pensei que era teu filho, Juarez, é filho do teu vizinho, né, mas é como filho, é vizinho, aí é tudo como filho, glória, é o nome de Jesus, vamos continuar orando por ele, e eu creio que Deus, vai fazer obras, aí, ô glória, então, como eu estava contando aqui, fomos ali, evangelizar, na praça, e a praça aqui, chama Praça do Forró, em São Miguel Paulista, Zona Leste, né, muitas almas ali, chorando, e Deus, operando, depois nós fomos para, estação do trem, entregar os folhetos, e evangelizar, então, foi uma tarde abençoada, de evangelismo, e Deus operando, e logo, logo, nós vamos, evangelizar, no trem, aqui em São Paulo, vamos no trem, vamos aonde Deus mandar, pregar a palavra dele, para as almas, ô glória, é o filho do irmão Juarez, é o Isaac, o Giovanni, agora subiu o comentário, aqui, não dá para ver mais, é, o Isaac e o Giovanni, amém, ô glória, paz do Senhor, Irani Oliveira, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, falar com o nosso Pai, ele é o nosso pastor, e não vai faltar nada, porque é ele que suple, todas as nossas necessidades, as espirituais, e as materiais, quando ele diz, que ele vai, nos guiar, por pastos verdejantes, é porque ele tem, aleluia, um alimento, para nossa alma, Ele vai nos guiar, ô glória a Deus, alabadara saio, dereba que assaio, as águas tranquilas, Ele vai dar um refrigério, para a tua alma, aqui, ô glória a Deus, alabacalassurikiminaya, andarabadara candarabia, Espírito de Deus, tu és o Deus, do impossível, tu és o Deus, maravilhoso, a paz do Senhor, Alda Maria, tu és o Deus, grande papai, tu opera, meu pai, com muitos, ou com poucos, a tua palavra, diz, que o Senhor, não divide, a tua glória, com o homem, a glória, é para ti, o louvor, é para ti, tudo é para ti, papai, aleluia, manifesta, tua presença, aqui no nosso meio, vem Espírito Santo, tirando os impedimentos, tirando as barreiras, tirando as muralhas, sim, meu pai, vai operando, Deus, alabá, e a bukinerg, e o montre, anduribi, a bukinerg, amandarassá, e o derabá, kalassuriki minaya, o sonho com o dinheiro, vai depender, como que foi o sonho, mano, se você falar só, que sonhar com o dinheiro, não tem como interpretar, se você sonhou, ganhando esse dinheiro, você vai ganhar o dinheiro, tem que contar o sonho, para mim poder entender, tá bom, Espírito de Deus, o glória é o teu nome, papai, fala conosco, Deus, nos guia na oração, o Senhor, é o Senhor, meu pai, aleluia, de calamandarassá, eu creio, irmão Juarez, eu creio, vaso de Deus, eu creio, meu irmão, Espírito de Deus, a gente tenta, de todas as formas, ser prudente, entregar as mensagens, aqui, com prudência, para que elas se cumpram, né, porque não adianta, eu falar algo, que Deus não mandou, e você ficar esperando, e nada acontecer, porque o meu Deus, quando ele fala, ele cumpre, o meu Deus, ele é verdadeiro, ele não mente, com ele, não mora mentira, né, não adianta, eu querer ser o profundo, o oculto, o escondido, e não se cumprir nada, não adianta, ficar, inventando, enfrentando, entendeu, e não se cumprir nada, às vezes, uma palavra, ela se cumpre, na tua vida, glória a Deus, Deus usa também, no profundo, no oculto, quando ele quer usar, os vasos dele, aleluia, alabe, alabe, abu, que negra, mandara, assalho, vai repreender, no meu pai, as obras contrárias, neste sábado, meu Deus, põe por terra, as obras, da macumba, da quibanda, do cadombré, da magia negra, da mesa branca, do voodoo, do espiritismo, do ocultismo, meu pai, tudo que foi colocado, na mata virgem, na encruzilhada, no cemitério, a beira mar, meu pai, vai destruindo agora, meu Deus, de calamandara, assalho, alamanto, de calamandara, canto, glória, espírito de Deus, da glória, né, eu fico, eu fico aqui, e Deus vai tocando na gente, né irmão, você viu aí, na época da eleição aí, quantos profetas, irmão, se levantou aí, dizendo que já estava ganho, que estava tudo acontecendo, que era isso, que era aquilo, e não se cumpriu nada, por quê? Porque muitos não querem pagar o preço, não querem descer na casa do oleiro, não querem jejuar, né, querem profetizar, querem dizer que é homem de Deus, mulher de Deus, né, e aí ficou ainda batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla, e não aconteceu nada, irmão, aleluia, e muitas vezes, tem lá o Jeremias, que ninguém dá nada, né, o Jeremias, que está lá no calabouço, alabadara saio, buquinaga suria, é aquele que está lá, que ninguém quer aceitar, que ninguém quer receber, que é o profeta, né, agora profetizar, para agradar o rei, a rainha está cheio deles aí, alabadara buquinaga suri, quiminaya, agora quando veio João Batista, ele olhou, aleluia, para Herodes, e ele disse, aleluia, não é lícito que tu tome, a mulher do teu irmão, alabadara buquinaga suri, quiminaya, João Batista, o profeta da verdade, que perdeu a cabeça, numa bandeja, mas falou aquilo que Deus mandou, derabacala buquinaga suri, e o sangue dele vai ser requerido, aleluia, lá no livro do Apocalipse, onde diz a Bíblia, que as almas estão cramando, pelo sangue derramado, a Bíblia diz, que desde o sangue do Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto, entre o altar e o templo, será requerido dessa geração, todos esses profetas, que foram martirizados, depois da crucificação de Jesus, o Senhor também vai requerer o sangue, desde o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, como diz a Bíblia Sagrada, alabadara buquinaga, eu fominayo, aleluia, tem muita gente que quer profetizar, aleluia, como o balaão, por dinheiro, mas não profetiza o que Deus manda, muitas vezes a pessoa está toda desconcertada, e está dizendo, Deus está se agradando de ti, aleluia, mas quando Deus chamou Ezequiel, disse, olha Ezequiel, vou te enviar uma nação rebelde, eles são de coração duro, aleluia, e são obstinados, aleluia, mas tu não seja como a casa rebelde, aleluia, você vai falar o que eu vou mandar você falar, e eles vão ter que ouvir, eles vão ter que aceitar, eles querendo ou não querendo, vão saber que eu enviei o profeta, alabacalassurikiminagassurikiminagassurikiminag, e eu glória, Espírito Santo, eu estava vendo aqui, esses dias, aleluia, um pregador, não lembro o nome dele, irmão, não lembro o nome dele, mas foi falado que esse irmão foi preso, aí no, na região do Nordeste, por pregar contra as obras contrárias, ele pregou no altar, aleluia, e repreendeu as obras contrárias, e por causa disso, ele foi levado preso, irmão, aleluia, e quando ele estava no monte, na campanha, aleluia, glória ao nome do Senhor, de uma carta para Deus, o Senhor falou, foi logo no começo do ano, o Senhor falou, vai ter perseguição, diga para o meu povo orar, e muitas das vezes, as pessoas não querem acreditar, nos profetas pequeninos, teve outro pastor aí também, que foi preso esses dias aí, já dois pastor, por estar pregando a verdade, aleluia, derabaksa iubukinaia, estão querendo mudar até a Bíblia, irmão, aleluia, derabaksa iubukinaia, aleluia, e a mais tudo isso, é cumprimento da palavra, aleluia, porque estão levantando, aleluia, homens, amantes de si mesmo, né, homens que vão, aleluia, pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, aleluia, eles vão distorcer a palavra, vão distorcer o evangelho, vão levantar doutores, aleluia, para pregar, aquilo que eles querem ouvir, já está acontecendo aí, irmão, aleluia, muitos querem só, o oba-oba, e não quer entrar no estreito com Deus, porque a Bíblia diz que estreito é a porta, aleluia, apertado é o caminho que conduz a salvação, e são poucos que encontram, não são muitos não, aleluia, o senhor quer que nós pregamos, aleluia, porque o reino do céu, ele é tomado a força, alabadara saio de bukinaya, aí a irmã fala, foi mesmo, eu sexual é obras contrárias, mostrou aqui na internet, eu vi, eu não lembro o nome do pastor, foi aí, no nordeste, e prenderam o pastor, por pregar, a verdade, já estão, mandando prender os pregadores, então, aleluia, aleluia, a Bíblia diz que bem-aventurado, são, aleluia, os perseguidos, porque é deles o reino do céu, aleluia, glória ao nome do senhor, mas Jesus está voltando, Jesus está preparando um povo, lavado e remido pelo sangue dele, a labadara bukinaya saio de ramanturi calaçuia, ele vai repreender, aleluia, o inimigo, ele vai levantar os profetas, ele vai levantar as missionárias, ele vai levantar os pastores, ele vai derramar uma glória sobre esta casa, hoje nós estávamos ali, na estação do trem, aleluia, evangelizando, entregando folheto, e veio dois seguranças ali, depois que eu já estava ali uns 40 minutos, já tinha entregado um pacote de folheto assim, aí ele falou, não pode entregar o folheto, eu falei, tá bom meu irmão, se Deus permitiu até aqui, é até aqui, e eu estava com o bispo ali, e ele pregando a palavra, e eu entregando o folheto, e agora como está a situação, querem proibir, em lugares públicos, você não pode entregar o folheto de um evangelismo, glória a Deus, mas se é um traficante ali, passando droga, muitas vezes, aleluia, o homem e a mulher, fica com medo, de abordar, aleluia, mas a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada, a tempo e a fora de tempo, aleluia, ele mandou incomodar, os moradores da terra, ele quer que pregue, aleluia, a verdade, ou glória, o rei da glória, mas muitas almas, que estavam ali, receberam o folheto, com amor, com carinho, e seguiram a sua viagem, no trem, sendo evangelizado, ouvindo a palavra do Senhor, alabadara saio, alamanto de calabracanto do reminaio, esse Jesus, aleluia, ele te ama poderosamente, meu irmão, aleluia, esse Jesus, vai fazer obra, aleluia, poderosa, minha irmã, alabadarabu, que nagasurikiminaya, meu Deus poderoso, fiel e verdadeiro, na batalha, nessa noite, eu te apresento, teu povo, meu pai, vai trabalhando aqui, Senhor, nós estamos vivendo, meu pai, aleluia, o cumprimento, da tua palavra, ó Deus da glória, tudo está a se cumprir, no meu pai, a palavra está sendo pregada, também, meu Deus, aleluia, nos quatro cantos, da terra, ó Espírito de Deus, vai quebrando, sim, meu pai, o impedimento, vai repreender, na inveja, contra a vida, dos teus pequeninos, na terra dos viventes, ó Deus da glória, vai curando os enfermos, nessa noite, meu pai, vai tocando, naqueles que estão aí, Senhor, com dor, com uma enfermidade, com uma doença, toca aí, meu pai, da ponta dos pés, até a cabeça, cureto, libertando, sarando, pelo poder do teu sangue, carbezinho, meu pai, vai fazendo obra, meu Deus, alabadarabu, nagasura, 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 há uma mulher aí, que está me ouvindo, e você está sentindo dor no joelho, e Deus está te curando aí, de calamana, nagasura, Deus está te dando a cura aí no joelho, viu, alabiabu, negu, negu, fulminário, de calamandara, saio, espírito de Deus, vai tocando, meu pai, da calabu, que nagasura, tem pessoa que está com insônia, o senhor está libertando alguém que tem insônia aí, viu, alabadarassai, é mais de uma pessoa que está com insônia, Deus está te libertando, tu vai dormir tranquilamente, você que não consegue dormir, Deus está te libertando da insônia, e de calamana, alabadarabu, quinerg, eu fulminário, derabá, anduribia, buquinerg, eu fulminência, derabá, calassuriquimina, espírito de Deus, a paz do senhor, Matais, o glória, o rei da glória, o glória, o leão da clima de Judá, espírito santo da verdade, vai tocando aí, meu pai, nos enfermos, o senhor toca na cabeça, toca nos ossos, toca na coluna, toca assim, meu pai, na garganta, toca nos braços, na mão, nas pernas, nos ossos, nos nervos, vai tocando, de calamandara, saio, andarabá, e abuquinerg, eu fulminário, Espírito de Deus, Espírito de Deus, a dague, eu fulminário, a paz do senhor, Eliana, o glória, o rei da glória, a labadarabá, que abuquinerg, eu montrei, calassuriquimina, Deus está libertando o pessoal aqui, do alcoolismo, de calamandaria, anduribia, buquinerg, amanturicalassuria, da verdade, é a cachaça, foi assim que Deus falou comigo, de calamandaria, ele está libertando, da calamandaria, saio, buquinerg, eu fulminário, Espírito de Deus, vai curando, libertando, fazendo obra, meu pai, vai dando vitória, na vida dos teus pequeninos, vai curando agora, dor no estômago, meu pai, de calamandara, saio, tem uma pessoa aí, que está sentindo, seu estômago inchando, seu estômago está inchado, e o senhor está dando cura, e o senhor está libertando, aí, de calamandara, suia, sederabá, e abuquinerg, e não é gravidez, não, Deus está te curando, de calamandaria, e abuquinerg, derg, eu fulminência, deramanturicalassuriquiminencia, vá, vai curando, o papai, vai libertando, de calamandu, de calamandu, de calamandu, do eminai, anduribia, buquinerg, assai, o buquinaia, tem alguém aí, que Deus me revela, essa pessoa, toma revoclio, alabia buquina, gasuriquiminencia, e o senhor, está libertando, essa pessoa, que toma esse remédio, por nome de revoclio, alabuquinerg, eu montu, e calamandu, calabracanto, dereberg, eu fulminá, e o biacia, decanto, do remenco, alabuquinerg, assai, o buquina, gasur, eita, glória, Deus está libertando, alguém que toma, esse remédio, por nome de revoclio, anduribia buquinerg, eu fulminá, gasuriquiminencia, eguia, baksa, e o buquinerg, eu fulminá, e o derabá, eita, 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 de Deus, espírito de Deus, alabuquinerg, liberta, meu esposo, deste remédio, tem pessoa, que toma, eu revoclio, o espírito de Deus, não se engana, e ele mostrou, libertando, alabuquinerg, gasuriquiminá, eita, alamanayasé, eita, o glória, o rei da glória, vai trabalhando, papai, visita pulmão, de pessoas, que tem bronquite, bronquionite, penamunite, asma, falta de ar, pessoas, que está aí, aleluia, com água no pulmão, vai libertando, meu pai, problema renal, problema nos rins, pessoa, que faz omo de átlice, meu pai, vai curendo, libertando, sarando, vai visitando, pessoas, que estão com problema, no coração, está com arretimia, coração acelerado, pessoa, que está com problema, na circulação, sanguínea, visita agora, meu pai, essa pessoa, que é hipertensa, tem pressão alta, essa pessoa, que tem diabetes, meu pai, é calamanto, de calabracanto, visita, dona Lúcia, meu pai, de Oliveira, ela está com penamunite, cura ela, liberta ela, envia os anjos, no hospital, ou na casa dela, vai dando a cura, vai dando a libertação, apodendo o teu sangue, meu pai, envia o anjo, dá cura divina, senhor, alamantura, alamantura, ibiabu, que inergui, o monte, calabracanto, do ribiaçágio, daramanto, terra calabracanto, faça, deramantura, e calaçúria, visita, lindiane, meu pai, joga por terra, fúria, barreira, buraco, e as obras ocultas, levante as perseguições, abre as portas, para ela, meu pai, joga por terra, calúria, porque eu vejo ela sendo caluniada, de calabacabu, que inergui, eu fomina, alabadarabu, que inagasuri, Deus vai tratar com seus inimigos, viu, minha irmã, de calamaná, viu, lindiane, Deus mostrou calúria, e Deus falou comigo, que vai tratar com seus inimigos, viu, de calamanarassá, alabadarabu, que inagasuri, que inagasuri, porque é ele que contempla as perseguições, contra a tua vida, minha irmã, de calamaná, andarabadarabu, que inagasuri, que inagasuri, que inagasuri, e Deus falou comigo, diga para ela, louvar o zinho da harpa, que eu vou pelejar por ela, adarabakiabu, que inergui, eu fomina, de assaio, derebedere, bacalassuri, que inagasuri, andarabadarassá, ele tem cura para você aqui, viu, minha irmã, de calamaná, espírito de Deus, espírito santo da verdade, de visita, creonice, meu pai, a creonice, está pedindo oração, joga por terra, barreira, buraja, alabadarassai, o laço, ele está cortando aí, minha irmã, darabadarassai, o creonice, ele está cortando o laço, de calabacalassuri, e ele repreende a enfermidade, na tua vida, minha irmã, olha, eu nem tinha visto o seu comentário, agora que eu vi aqui embaixo, ele está repreendendo a enfermidade, viu, darabadarassai, rebia buque na gaçul, e ele está quebrando o laço, derebergue a facia, ele manda eu profetizar na tua vida, que ele é saúde, de calaçul, derebergue a facia, abia buque na gaçul, ele é saúde na tua vida, pode receber a cura, aí você vai voltar aqui, vai contar o testemunho, para a glória do homem, da mão furada, Jesus de Nazaré, o Messias, alamanto de calabra canto do reminário, ele é o Messias, ele é o rei dos ex, ele é o senhor dos senhores, ele é o salvador, alabaqui a buque na gaia, quem crê, crê, quem não crê, aleluia, está perdendo a oportunidade, de ter a vida eterna, porque ele é o Messias, alabadarassai, o decanto do remanto, aleluia, Deus da glória, andará badarassai, o buque nere, amanto de calabra fácil, derementria, anduribia buque na gaçul, e quimináia, anduribia buque nere, eu fulminência, vai curando Josué, meu pai, da insuficiência cardíaca, da pressão alta, toca nele com teu sangue, com teu poder, com a tua glória, com a tua virtude, libertando teu filho, fazendo obras e milagres, para a glória de Deus, alabadarassai, de buque nere, tem uma pessoa, que aqui na oração, ficou com tontura, Deus está te libertando, viu, alabadarabuque, nagasul, e quimináia, você sentiu tontura, na hora da oração, é Deus que está te libertando, aí, de calabadarassai, o de buque nere, espírito de Deus, os alabóia, fácil, deramanturi, calassúria, anduribia, buque, nagasul, e quimináia, vai queimando, meu pai, as enfermidades, vai tocando mesmo, meu Deus, cura o cego, cura o mudo, cura o surdo, vai curando essa pessoa, que tem hepatite, e diabetes, meu pai, essa pessoa, que está com problema, meu pai, não, aleluia, de trombose, meu pai, meu Deus, da glória, vai libertando, curando, fazendo obras, milagres, dando livramento, para a glória de Deus, ontem nós oramos aqui, para o homem, que amputar a perna, e Deus tocou aqui, para orar, eu acho, eu acho que a irmã Lina, nem está aí, mas nós vamos orar por ele, meu Deus, poderoso, o Senhor tocou, para orar por aquele homem, que estava para amputar a perna, meu pai, visita ele agora, envia os teus anjos, socorro, o livramento, aleluia, se for para ele amputar, ele vai amputar, tu vai usar a mão dos médicos, mas o Senhor achar graça, o Senhor vai curar ele também, faça a tua vontade, a tua óculos, o teu querer, na vida dele, meu pai, cobre ele com teu sangue, alamanduri, calabra canto, dereminha manto, terra calassuri, kiminaia, andarabadara saio, bukinerg amanto, decalassuri, alamandara saio, Deus está curando aí, aleluia, câncer na garganta, viu, decalamanáia, ele está curando o câncer, na garganta, decalabrafa, subireminha bukinerg, eu fuminaio, dereberg a saio, bukinerg, eu fuminaio, eita, Deus da glória, vai operando, papai, vai fazendo obra, milagre, maravilha, vai limpando aí, meu pai, o caminho dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa que tem tiroides, caroço, tumor, malique, no beníquio, na cabeça, no pulmão, no fígado, no pâncreas, no sangue, na pele, pelo corpo, caroço, hernia de disco, vai visitando agora, meu pai, decalamandara saio, Deus está curando alguém, que tem pressão alta também, alabacalabukinerg, eu fuminaio, o glória, o rei da glória, decalassúria, Espírito de Deus, vai operando, papai, vai operando, meu Deus, vai fazendo obras, milagres, e maravilha, tu és o médico, dos médicos, e médico por excelência, vai tocando aí, meu pai, decalamanduri, calassúria, anduribia bukinerg, amanturi, calassúria, quimináia sé, andarabadarabuk, nagassúria, quimináia, tem alguém que Deus vai curar, e da penamunia, vai fazer o raio-x, novamente, não vai aparecer nada, porque ele é o médico, dos médicos, alabadarabuk, nagassúria, e ele tá curando, da penamunia, derg amanto, terra canto, do rebia bukinerg, eu fomináio, rebia bukinerg, assáio, deramanturi, calassúria, quimináia, ó Espírito de Deus, vai operando, papai, vai pôndo por terra, meu pai, o Espírito da morte, o Espírito da enfermidade, vai bora, da UTI, da CTI, pessoas que estão entre a vida e a morte, o Senhor é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, tu é o pastor, que anda pelo vale da sombra da morte, e lá no vale, o Senhor tira as suas ovelhas, meu pai, de cair no abismo, vai livrando essa pessoa, que está em coma, entubada, desenganada, pela medicina, que está já, meu pai, aleluia, alabaquiabuk, nagassúria, entre a morte e a vida, o Senhor é a vida, o Senhor é o dono da vida, é o Senhor, meu pai, que dá a última palavra, repreenda aí o Espírito da morte, na UTI, na CTI, dê vida, meu pai, faça milagre, dê a vitória, para a glória de Deus, aleluia, a paz do Senhor Lisandro, ou glória ao teu nome, Jesus, visita, papai, cura, meu pai, as crianças, cura, meu pai, sim, meu Deus da glória, vai operando milagre, seu, de calamana, alabaquiabuk, nerguiassai, o meu Senhor, está visitando pessoas enfermas, no hospital, viu, ele acabou de me revelar, que ele está visitando, de calamana, alabaquiabuk, nerguiufuminai, o de calamana, espírito de Deus, ele está visitando, de calamassai, o de ramanturi calassuri, anduribia baksai, o buquinaya, visita o pai do Hésio, Geraldo Pereira, meu pai, que está com câncer, envia o anjo da cura divina, o anjo do milagre, até ele, por bondade, por compaixão, por piedade, cura ele, meu pai, vai fazendo milagre, na vida dele, Senhor, e calamana, e a derabacala suriquiminai, e calabia saio, derabaya, se ele está no hospital, visita ele, e se está em casa, visita, da mesma forma, eu creio no milagre, eu creio na cura, eu creio, Senhor da glória, olha aí, meu pai, o Rogério, a Eleni, que está grávida, meu pai, quebra a barreira, buraco, o impedimento, dei a vitória, dei o livramento, o que você está fazendo aqui, Isabela, já veio louvar, já? Qual que você vai louvar, o deserto? Sim. Então vem aqui, vou deixar a Isabela louvar o hino, porque ela quer louvar, né irmão, deixa louvar, né? Vem aqui, fica no espírito, vem, fica no espírito, os irmãos querem ver você louvar, fala a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, não, olha lá, para de timidez, a paz do Senhor, eu não preciso transformar, era de clãs para provar, que no deserto tu estás, de mim, grato, não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder, eu não preciso ver fenômenos para crer em ti, não troco nossa caminhã, pelo prazer de conquistar, palácios, riquezas, com o deserto isso vai passar, na estuda de China estou, na minha força acesa e voltar, o teu anjo vai me alimentar, te adorar, eu quis sustentar-me de pé, não vou, não vou perder a guerra, te louvar em minhas tentações, é mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai, de grato ao fim, o Senhor está cuidando de mim, aleluia, eu não preciso transformar, era de clãs para provar, que no deserto tu estás, cuidando de mim, de grato não vou me lançar, se não precisar mostrar o teu poder, não preciso ver fenômenos para crer em ti, não troco nossa caminhã, pelo prazer de conquistar, palácios, riquezas, com o deserto isso vai passar, por isso desistimos, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar, e te adorar, eu quis sustentar-me de pé, eu não vou, não vou perder a guerra, te louvar em meio a ostentação, aleluia, mas que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei, que esse deserto vai, dar ao fim, o Senhor está cuidando de mim, e te adorar, e te adorar, eu quis sustentar-me de pé, eu não vou, não vou perder a guerra, te louvar em meio a ostentação, é mais que estratégia, é mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei, esse deserto vai, chegar ao fim, o Senhor está cuidando de mim, aleluia, manda a paz para os irmãos, a paz do Senhor, então tá bom, agora o papai vai orar, vai lá com a mamãe, que eu vou ter que terminar a live, cuidado, vai por aqui, vai por aqui, para você não se derrubar, amém meus irmãos, então está aí a Isabela louvando, né irmãos, a gente tem que deixar louvar, não pode impedir né meus irmãos, ela está pedindo, deixa vir os pequeninos, porque deles é o reino do céu né, amém meus irmãos, vamos voltar a oração aqui, vai trabalhando meu pai, os teus filhos estão aqui Senhor, porque eles crêem que o Senhor opera, que o Senhor faz, além do que nós pedimos, além do que nós pensamos, olha aí meu Deus, o teu povo, muitos deles tem pessoas, que estão aí na família, afastados dos teus caminhos, outros estão meu pai, aleluia nos vícios, outros estão Senhor, aleluia, no espiritismo, na idolatria, outros estão na bebida, outros estão nos vícios, meu Deus amado, o Senhor veio salvar e buscar aquele que havia se perdido, meu Deus, e a tua palavra diz em João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em João 8, 36, diz, se verdadeiramente o filho do homem vos libertar, sereis livre, vá libertando meu pai, vá libertando essa pessoa que entrou nas drogas, no crack, na cocaína, na maconha, na bebida, no nargui, e no cigarro, eita Deus, pessoas que estão envolvidas na prostituição virtual, meu pai, ó Deus da glória, dera baquiabu, que negue o monte, e cala mandara saio, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai curando, libertando meu pai da glória, Espírito Santo da verdade, visita a irmã Ieda Reis, meu pai quebrando a barreira, buraco e o impedimento, cobrindo ela com teu sangue, dando vitória, dando livramento, Deus tem livramento aí pra você, pra sua família, Ieda Reis, de Calamaná, alabadara saio, debuque, nerguio, fomináio, ele quebra laço de morte aí também, viu, no meio da tua família, minha irmã, labaksaio, debuque, nerguio, fomináio, onde Deus mostrou aqui, fechando onze sepulturas, e já teve dois testemunhos hoje aqui, alabiabuque, nerguiamanto, de calabracanto, remiaçaio, derabá, e abukináio, você tem um Deus que é o teu pastor, o Deus que te guarda, o Deus que te livra, enquanto você entra aqui na live, Deus tá trabalhando no meio da tua família, enquanto você entra aqui na live, Deus tá fechando o sepultu, enquanto você entra aqui na live, Deus tá dando livramento, alabadara saio, é porque o anjo tá trabalhando, o anjo tá guerreando, o anjo tá sim, alabadabuque, náia, libertando, desfazer nas obras do inimigo, alababuque, nerguia saio, alamandara saio, tem pessoas aí que o Senhor está repreendendo, o espírito da inveja contra a tua vida, alababuque, naga suriquimináia, liberta o pai da Thaís, meu pai que está no vício da bebida, quebra as algemas, correntes, as cadeias, vai transformando ele, fazendo milagre na vida dele, Senhor, decalamanáia, ó Espírito de Deus, visita o Gabriel, meu pai, liberta ele das garras do inimigo, do adversário, vai fazendo, meu pai, obras e milagres, visita aí, meu pai, em nome de Jesus, use esse pedido de oração, Senhor, decalamanáia, o meu Deus tá quebrando obra de macumbari, aqui na live, também, decalasuriquimináia, derementra calabracanto do rebiaçáio, anduribiabuque, nagasuriquimináia, tem pessoas que têm sentido até dor de cabeça, e essa dor de cabeça que você tem sentido, o Senhor tá me mostrando que foi por intermédio de obras ocultas, que ela atingiu a tua cabeça, alabacalabuque, nagasuriquimináia, mas ele tá libertando aqui nessa noite, tem pessoa que sentiu arrepio aí na hora da revelação, é porque tá testificando em você, que ele tá te libertando aí, o Senhor disse pra mim, diga pro meu povo jejuá, porque a fúria é grande no meio de vós, e o Senhor tá mandando jejuá, porque quando você jejua, as obras ocultas caem por terra, quando você jejua, o mal não te atinge, quando você jejua, aumenta a proteção de Deus sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que as cascas de demônio, só sai coração e jejum de calamanaia, Anduribia buquinerg eu fulminayo, Anduribia buquinerg assaio de canto do remiamanto, Alamandarabuquinerg eu sou do faço derabaya, Andarabadarabuquinerg eu monto e canto do remiasia, Oh glória a Deus, tem impedimento espiritual caindo por terra aqui, Visita meu pai, o esposo da irmã Edil, o Alexandre, quebra a barreira, burale o impedimento, tira o embaraço na vida dele, tira a inveja meu pai, de calaçura, porque o Senhor mostra inveja contra a vida do Alexandre, Alamandarabuquinerg eu fulminayo, Deus vai fazer uma reviravolta aí financeira na tua vida irmã Edil, Alamandarabuquinerg eu fulminayo viu, E calaçura, E calaçura, ele tá assinando vitória irmã Edil, De que eu fulminayo, de rabaya buquinerg assaio, Anduribia buquinerg assaio, Ele visita o teu lar, e repreende a opressão aí minha irmã contra o teu lar viu, Alabia buquinerg eu fulminayo, Andarabadara saio, buquinerg eu fulminencia, Derebia buquinerg assuia sede baia, Rebia buquinerg eu fulminayo, Alabadara buquinaga surikiminaya, Ele vai entregar coisas novas para ti aí viu, Edil, Madecalabia saio, Andarabaya, Ele vai entregar coisas novas aí eu não sei o que é, Mas coisas novas vai chegar para vocês aí viu, Dekalamandara saio buquinaga suria, Alabadara saio eu vejo até festa aí viu, Alabaquia buquinaga surikiminaya, Dere bergui assaio buquinerg eu fulminayo, Derementria decanto do Rebia saio, Rebia buquinaga surikiminaya, Rebia buquinerg eu fulminaya sedeira baia, Dekia buquinaga surikiminaya, Deus está visitando aí a tua família minha irmã, Dekalamaya, Oh glória, Espirito de Deus vai trabalhando, Guerreando, Operando, Se manifestando, A paz do senhor missionário a cheira, A paz do senhor crepe Pereira, O Deus clemento, Poderoso, Alamanduri calassurikiminaya, Ele está visitando pessoas aí, Está dando saúde aí viu, Tem saúde aqui na live, Eka lamanaia sep, Dere bergui assaio, Visita o Isaac, O Rabi meu pai, Solta a fala dele meu Deus, Que ele venha falar, Em nome de Jesus meu pai, Que ele venha falar para a glória de Deus, Toca nele com teu poder, Com a tua glória, Com teu milagre, Em nome de Jesus o senhor, Espirito de Deus, Vai abrir as portas de emprego papai, Abre as portas para as pessoas que estão desempregado, Visita aí pessoas que estão meu pai, Querendo um trabalho, Visita a carteira profissional senhor, Visita agora o currículo meu pai, Vai entrando com a providência senhor de, Kalamanaia, Visita o Ivan Frank, Meu pai que está pedindo oração pela saúde dele, E pela família dele, E pelos filhos dele, E pela esposa dele, Envie o anjo da cura divina, Da libertação, Alamandurikalassurikiminaya, Anduribiyabukinergassayu, Meu pai em nome de Jesus, Espirito de Deus, Eu apresento a vida do teu filho, De sua família, De sua casa, Alabadarabukinagassurikiminaya, O senhor tem um projeto grande aí, Ivan Frank, Alabiabukinergassayubukinaya, Andarabadarassayub, Ele disse para mim, Que grande é o projeto aí, De kalassurikiminaya, Que ele tem contigo meu irmão, De kalassurikiminaya, Andarabadarabukinergelfuminaya, Eu não sei aí, viu, Também não quero saber, Eu só sei que Deus está te dando uma casa, Não sei se você já tem casa própria, Ou não tem, Mas Deus está te dando uma casa meu irmão, De kalassurikiminaya, E no tempo dele vai se cumprir, Alabadarabukinergelfominagassurikiminaya, Derebergassayubukinergelfominayasé, Anduribibibukinagassurikiminaya, Glória, Espírito de Deus, Vai trabalhando, guerreando, Vai fazendo obras e milagres, Visita o Rodinei Araújo dos Santos, Que está viciado na bebida, Quebra a barreira, O impedimento na vida dele de vitória, Meu pai vai visitando pessoas, Que aí que estão com dívida, Dívida meu Deus, Que estão sendo acumulada, Visita o SPC ou Serasa, Visita aí meu pai, Visita pessoas que precisa pagar a luz, A água, o telefone, o aluguel, Vai suprindo as necessidades dos teus filhos, Dos teus pequeninos papai, Vai sim, Entra com providência, Meu pai, Tu és o dono do ouro, E é o dono da prata, Eu creio irmão Ivan, Tu és o dono do ouro, E é o dono da prata, Meu pai, Abre as portas aí da providência, Vai suprindo as necessidades, Dekalamandarabukinagassu, Andarabadaraça, Iubukinaya de nada meu irmão, Glória, Espírito Santo, Deus está visitando a tua saúde aí, Deus visita as tuas pernas também irmão Ivan, Dekalamandaraya, Deus visita os teus ossos também, Dekalabukinagassurikiminayo, Dereberghe assaio bukinerg, Eu sou do ranayo, Em minha manto, Terra calabria canto do rei Biasia, O glória é o rei da glória, Anduribia bukinerg, Eu vou minagar e a Biasaio, Anduribia bukinerg, Que eminência vá seu glória, Aleluia, Espírito Santo, Alamanduricalassurikiminaya, Ele é o socorro Juarez, Ele é o socorro sim, Ele tem socorro nessa noite, Andarabadara bukinerg eufominayo, Espírito de Deus, Abre as portas para a irmã Creunice Vieira, Abre as portas, Abre as portas, Abre as portas, Abre as portas, Vai operando milagres aí, Meu pai financeiro, Vai entrando sim, Nas dívidas, Vai entrando no SPC, No Serasa, Vai entrando aí, Meu pai, No processo judicial, Meu pai, Vai entrando no Alvará de Sotu, Vai entrando na herança, Vai entrando na causa conjugal, Vai entrando na causa judicial trabalhista, Vai entrando no NSS, Na aposentadoria, Vai entrando no auxílio, Meu pai, Vai dando vitória, Tu és o dono do ouro e da prata, E eu creio que o senhor vai fazer reviravolta, Em vida de pessoas que estão aqui na live, Labaxaio bukinerg eufominayo, Derementria decanto do rebiasaio, Dereminha manto, Terra calabra canto do rebiasia, Eita, Meu pai, Visita a irmã Noêmia nascimento, Quebre a barreira, Buralha, O impedimento, De calaçuia sé, De calaçuia, Socorre a tua filha, De vitória a ela, Alabadarabukinagaçuia, O senhor vai restituir algo aí, Que a irmã perdeu, Irmã Noêmia, De calabacalassurikiminaya, Ele mandou dizer pra você, Que ele é restituição, Darabacalabukinerg eufominayasé, Dereberg amanto, Terra calabra canto do rei minayo, Entra aí no processo do irmão Kreber, Meu pai, Entra aí no processo do irmão Kreber, Vai entrando na vida da irmã Áurea Vitória, Vai fazendo reboliço, Vai entrando no casamento, Vai abençoando, Vai sim, Meu pai, Tem pessoas que querem vender o apartamento, Quer vender a casa, Quer vender o terreno, Quer vender o imóvel, Tem pessoas que querem vender o carro, Meu pai, Em nome de Jesus, Coloca as tuas mãos e dê a vitória, Coloca as tuas mãos agora, Que este irmão venha vender aquele que ele precisa vender, No nome de Jesus, Senhor da glória, Espírito Santo, Tem pessoas que tem um sonho de comprar uma casa própria, Um carro, Uma moto, Tem pessoas que querem comprar a máquina, Quer montar um negócio próprio, Tem pessoas que querem comprar, Meu pai, Ferramentas para o trabalho, O Senhor, Ei, Cabelo pai, Com a reviravolta financeira em nossas vidas, Senhor, Suprem as nossas necessidades, Papai, Vai sim, Meu Deus, Suprem as minhas necessidades, As necessidades dos teus filhos, Coloca recurso na mão do teu filho, Da tua filha, Para que o sonho dele venha ser realizado, Meu Deus, Adorabu, Que Nagasuri, Que Miná, Abençoe essa live aqui, Que ela venha alcançar mais almas, Que o Senhor venha colocar a mão aqui, Meu Deus, E aumentar, Aleluia, Pessoas aqui para ouvir a tua palavra, Abençoa a obra evangelística, Meu pai, Que nós estamos agora com esse projeto, De evangelizar na rua, Meu pai, Nas praças, Nos trens, Meu Deus da glória, Como o Senhor foi hoje conosco, Pela sua bondade e misericórdia, Ali na estação do trem, Meu pai, No evangelismo, Coloca os teus anjos ao nosso lado, Meu pai, Para ganhar alma para o teu reino, Para que o nome do Senhor venha ser glorificado, Ó Espírito Santo, Eu coloco esse projeto de evangelismo, Nas tuas mãos, Meu pai, Ó Deus da glória, Vai levantando pessoas, Para louvar conosco na praça, Vai levantando mulher de Deus, Para louvar conosco na praça, Vai levantando óculos de Deus, Para evangelizar conosco na praça, Meu pai, No nome de Jesus, O Nazareno, Meu Deus, Alabaqueabuque, Nagaçúria, Para ir, Meu pai, Em nome de Jesus, Senhor, Aos perdidos, Aos oprimidos, Aos cativos, Meu pai, Que eles venham ser libertos das prisões, Ó glória, Dê Calamanai, Abençoe os teus filhos que tem semeado aqui, Na live, Meu Deus, Com a semente, Prospera mil vezes mais, Na vida deles, Abrindo porta, Prosperando, Fazendo milagres, Extraordinários, Financeiros, Sim, Meu pai, Que eles venham assim, Ajudar na tua obra, Em nome de Jesus, Porque o Senhor, Aquele que ama, E dá com alegria, Eu te apresento, A campanha que vai ser realizada, Dia oito, Serão sete dias do monte, Na campanha, Uma carta para Deus, Envie os anjos na peleja, Na guerra, Na batalha, Que o céu vem estar aberto, Meu pai, Nesta campanha, E o Senhor, Venha derramar a benção, Sacudir, A recalcar, A transbordante, Nesta campanha, Uma carta para Deus, Meu Deus, Da glória, Dê Calamanai, Acederabá, E abençoe a transmissão na live, Que ela venha ser transmitida, Meu pai, Aleluia, Sem barreira, Sem impedimento, Mas que todos venham entender, Meu pai, A tua palavra, E a transmissão, Para a glória de Deus, No nome de Jesus, Amém Senhor, Amém meus irmãos, Chegamos no final da live, Tem pessoas que tem aí, O meu WhatsApp, Eu vou colocar aqui ó, Para você mandar a sua carta, Amém, Precisa pagar missionário, Para fazer a carta, Não, Você vai mandar aí, No meu WhatsApp, Não precisa pagar, Amém, Teve uma irmã hoje, Que ela colocou 40 reais, Nesse número aqui, Mas esse número que está aqui, Meus irmãos, Não precisa colocar, Crédito nele, Porque ele só funciona no WhatsApp, Na verdade esse chip aqui, Se eu não me engano é da TIM, Eu tirei ele quando fui para o monte, Não sei onde ele colocou, Então ele funciona só com o WhatsApp, Porque o WhatsApp já estava no aparelho, Então não coloque, Não coloque, Crédito nesse celular, Porque ele não recebe, Porque eu não sei nem onde está o chip, Né, Não coloque, O, O, O telefone meu é outro número, Esse aqui é só o WhatsApp, Né, Então para mim não perder os contatos, Eu deixei esse WhatsApp no aparelho, Entendeu, Então não faça de maneira alguma, Nada, Nesse WhatsApp, Nesse número aí, Tá bom meus irmãos, Não coloca crédito nesse celular não, Eu nem sei onde está o chip na verdade, Amém, Glória a Deus, Que Deus abençoe meus irmãos, Que Deus abençoe sua vida, Sua casa, Sua família, Amanhã nós estaremos aqui às 10 horas, Né, É, Eu falei que ia jejuar essa semana, Na verdade houve alguns impedimentos aqui, O jejum vai começar essa semana, Porque na outra semana, Já é a campanha uma carta para Deus, Então nesse jejum dessa semana, Que começa segunda-feira, Já vai ser apresentada a campanha uma carta para Deus, Né, Já vou jejuar, Só com água, Até de noite, Depois da noite, Depois das 11 horas eu janto, Né, Quem quiser aí jejuar uma hora, Duas horas, Seis horas, Jejua, E Deus falou aqui na live que é para jejuar, Pode jejuar que Deus vai te abençoar, Jejua aí seis horas, Amém, Doze horas, Eu, Eu, Eu assim, Eu como eu, Tenho uma graça de Deus, Pelo chamado, Então Deus me dá uma graça, Para fazer o jejum prolongado, Tem pessoas que não vai conseguir, Então não vai fazer sacrifício de tolo, Amém, Faça aquilo que você consegue, Quer jejuar seis horas, Com amor, Jejua seis horas, Com amor para Jesus, Amém, Meus irmãos, E o céu, Aleluia, Vai te abençoar, A paz do seu irmão, Orlando, Orlando nicho, Amém, Então mande a sua carta, Para esse número aqui ó, Que está aqui, Aqui embaixo aqui ó, De vermelho, Escreva a sua carta, E manda a sua carta, Dia oito nós vamos para o monte, Vai ser sete dias de jejum, Orando pela sua carta, Né, Só no pão e na água, Só no pão e na água, Amém, Essa história de jejuar sem água, É mentira, Ninguém consegue ficar três dias sem água, Porque os rins param de funcionar, Como eu falei aqui, Quando o diabo foi tentar Jesus, Ele tentou com o pão, A Bíblia não fala se Jesus bebeu água ou não, Creio eu que ele bebeu água, Senão o inimigo também ia falar, Poderia ter falado para Jesus ó, Você está com sede? Transforme isso ou aquilo em água, Não, Ele foi na comida, Porque, Esse corpo humano, Precisa de águas, Senão o seu rins para de funcionar, Você viu o que aconteceu aí lá na África, Um pastor que estava ensinando as pessoas a jejuar para ver Deus, E morreu um monte de gente, né, Por que? Porque foi uma pessoa que falou coisas que não existem, E as pessoas ali foram na onda daquele pastor, Muitas pessoas foram enterradas mortas, né, Então, Tudo é com sabedoria, Né, Pode jejuar seis horas irmão, A hora vitória, Se você consegue só três horas, Faça só três horas, Se é seis horas, Só seis horas, Se é doze horas, Doze horas, Se é vinte e quatro horas, A glória a Deus, Né, Ó, Eu vou colocar meu e-mail aqui ó, Vou colocar meu e-mail aqui, Peraí que eu vou colocar meu e-mail, Quem não, Quem não tá conseguindo me adicionar? Vou colocar meu e-mail aqui ó, Peraí, Ó, Esse aqui é meu e-mail, Robson Ramos, É Robson ponto, Ramos Pires arroba gmail.com, Você que não consegue me adicionar, Manda seu número pra esse aqui ó, Manda seu número pro e-mail, Que eu vou te chamar, Manda um e-mail pra mim aqui ó, Robson ponto Pires, Ramos Pires arroba gmail.com, Que eu vou te adicionar, Amém? Você que não consegue me chamar no WhatsApp, Entendeu? Me chama no e-mail, Me manda seu número que eu vou te chamar, A paz do Senhor Roberto Fagundi, Seja bem-vindo Roberto, Amém? Você que não consegue me adicionar aí no WhatsApp, Chame no e-mail, O e-mail tá aqui, Do lado da minha foto aqui na tela, Chama no e-mail aí, Manda seu número que eu vou te chamar, Né? Eu não sei se é porque tem muita gente no WhatsApp, E ele não tá adicionando mais, Que tem muito contato aqui, Que era do Instagram, Então me chame que eu vou te adicionar e te chamar, Amém? A irmã Elisângela aí pode me chamar, Amém? Pode mandar a carta também pelo WhatsApp, Mande a carta por e-mail, Nós vamos escrever as cartas, E vamos levar para o monte, É a campanha uma carta para Deus, Amém? Lá no monte do Cocaia, Perto do lugar onde o Mamonas assassina, O avião deles caiu, Né? Aqui perto da Serra da Cantareira, É do lado, né? Praticamente, É uma serra com outra, Nós vamos estar ali sete dias, Orando, Cramando pela tua vida, Pelos seus negócios, Pelos seus projetos, Pelo teu milagre, Pela cura, Pela libertação, Pela providência, Pela prosperidade, E o milagre é certo, No nome de Jesus, Amém? Pode chamar no e-mail aí, E a benção vai ser grande, Um beijo no coração dos irmãos, Amanhã nós estamos aqui, Às dez horas, Graça e paz, Paz de Deus, A paz do Senhor, Que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra, Resplandeça a sua luz, E te dê a paz, Um beijo no coração dos irmãos, Bom domingo, Amém? Fique com Deus!